Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Compartilhando Conhecimentos. Me chamo Felipe Lima e o vídeo de hoje estava sendo muito aguardado pela comunidade do Xbox Clássico. A espera acabou. A instalação completa do início ao fim do chip Project Stellar. Isso e muito mais. Começaremos a princípio com a troca da pasta térmica, em seguida com a instalação do chip e para finalizar, um cooler adicional que colocaremos em cima da GPU. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque isso fortalece demais o nosso canal e faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas. Para que assim, mais amantes desse incrível console descobram o seu real poder e criem muito mais fãs pelo mundo. Feito isso, vamos lá, bora para o vídeo. Então pessoal, o meu chip Project Stellar não precisou ser feita a instalação da Farmer. Eu apenas instalei a do Xbox 5838. Porém, para seguir com o tutorial, ele está traduzindo o vídeo do canal Macho Nacho Productions, que mostra todo o passo a passo da instalação. Primeiramente, é necessário termos o arquivo da Farmer do Stellar, que pode ser adquirido através do GitHub, em sua última versão. Feito isso, basta movê-la para o diretório do Stellar e pronto. Agora devemos conectá-lo novamente. Porém, dessa vez, no site de instalação de Farmer do Stellar. Primeiramente, clicamos em Connect via USB. Aceitamos a conexão do Project Stellar e clicamos em Connect. Clicamos em Complete Setup e logo em seguida, Browse File. Devemos procurar pela BIOS 5838 do Xbox. O download estará disponível na descrição deste vídeo. E lembrando que essa instalação de Kernel pode estar sendo feita pelo Android também. Daí é só clicar em Open e aguardar que ele estará extraindo o Kernel para o chip. Pronto! Kernel instalado com sucesso. Agora vamos para o Xbox. Pronto! 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 primeiro vamos remover os dissipadores de calor a nossa pasta térmica aqui tava uma merda e já tava dando 78 graus no videogame então os dissipadores estão praticamente soltos vocês viram que nem foi preciso remover com o secador né porque já tava solto a mesma coisa da gpu e agora vamos limpar com álcool isopropílico 99% e agora vamos para a placa-mãe primeiro vamos limpar os processadores a gpu e a cpu e em seguida vamos limpar a placa temos que limpar os terminais mais bem porque essas partes dão muita interferência então qualquer coisa faz o videogame da luz vermelha e agora vamos para a pasta térmica aqui devemos adicionar só um pouquinho na cpu porque ela é menor já na gpu devemos colocar mais porém não coloque igual nós estamos colocando aqui geralmente é recomendado colocar uma linha inteira ou para cima ou para baixo e agora é só colocar o dissipador e travar agora vamos colocar o estelar o tão esperado momento a gente vai conectar igual conecta o aladim pelos pin headers da placa e é o mesmo encaixe vocês podem ver que é o formato certinho né próprio tem o espaço o cabo ide do drive e o do capacitor então é tudo muito bem feito aqui nós vamos pegar o aladim agora e desconectar pronto limou esse é o nosso cooler da noctua original do tamanho 40 por 10 conseguimos ele no mercado livre só tinha um compramos a tempo e a gente vai estar instalando ele na gpu em conjunto com o original vai funcionar os dois ao mesmo tempo vocês podem ver que a caixinha é bem enjoada né e vem bastante coisa nela vem bastante adaptador e uns pinos para você prender e um monte de conectores que você pode estar usando para fazer adaptadores de conexão aí é o manual vem o manualzinho de instalação manual em inglês explicando tudo bem enjoado né aí tal a ventoinha quatro pinos para prender e um monte de conectores que você pode estar usando para fazer adaptadores de conexão agora vamos ver como ele vai ficar na placa e é aí que ela vai ficar vamos colocar ela aí para restriar a gpu a conexão será feita debaixo do conector original agora para instalar ela é o seguinte devemos colocar o fio vermelho no meio e o preto na ponta isso debaixo do conector da ventoinha original pronto ela já foi soldada já está ligada as duas aí ó o fio saindo lá de baixo e a original em cima e agora vamos parafusar o estelar na placa pronto já prendemos o estelar agora ele está fixo e não fica mais cambaleando como o aladim agora vamos para o teste da ventoinha olha só funcionando as duas e olha aquele display do estelar mano olha que coisa linda mano maravilhoso agora vamos prender o cooler na gpu colocamos as borrachinha e é só encaixar pronto e assim que ele vai ficar fixo e não escapa bem nessa parte não tivemos como está gravando então o vídeo que vocês estarão vendo aqui é do canal arcade games que fez toda a formatação do ssd pelo estelar us vamos lá aqui vocês podem ver que tem um menu totalmente diferente o menu do estelar us a bios do projeto estelar vocês precisam ir em tools e clicar em format hard drive clicando aqui vocês podem ver que tem duas opções wipe entire drive e format extended partitions vocês precisam clicar na primeira opção daí ele vai entrar numa tela de prompt que vai fazer toda a programação do drive basta pressionar a e a novamente para continuar aí vocês podem ver que está constando todos os clusters de cada drive do hd então aí que está a mágica o drive c com 16 cluster o drive e com 16 cluster e os de cache o x, o y e o z agora o f o drive f é o principal é lá onde vai ficar os jogos ou seja ele precisa estar com 510 cluster então pressionamos x novamente em y para continuar e então ele fará a formatação do drive só aguardar 10 segundos e o videogame irá reiniciar novamente reiniciando aqui agora vocês podem ver que todas as especificações da hd estão corretas e os drivers estão todos formatados corretamente agora a partir daqui vocês tem dois caminhos usar o auto installer deluxe para instalar xbmc ou qualquer outra dashboard de preferência ou vocês podem fazer uma transferência ftp diretamente para o drive caso vocês tenham o xbox conectado na rede estamos aqui agora com o filezilla aberto a ferramenta de transferência ftp e para fazer a instalação do dash basta vocês conectar o servidor ao xbox com o mesmo ip que está lá da rede e transferir os arquivos para drive e dashboard não é mais este xbmc porque aquilo lá era coisa do evo x e também não precisa do atalho no drive c pronto feito isso agora já temos a nossa dash instalada basta reiniciar o videogame e pronto agora já no xbox vocês podem estar reiniciando normalmente já está com a xbmc for gamers instalada e precisamos da dash original microsoft 5960 e para isso vocês podem estar instalando através do downloader do xbmc mesmo mas caso vocês prefiram podem estar fazendo por ftp também no drive c para instalar a dashboard através do xbmc basta acessar a downloader e procurar por dashboards depois que você encontrar baixe a microsoft 5960 pronto instalada com sucesso e funcionando perfeitamente agora vamos para o overclock já temos a inicialização em 720p devido ao estelar us e vamos estar entrando aqui na ferramenta de overclock essa parte deve ser feita com muito cuidado porém depois de alguns testes e pesquisas eu descobri que a bios do estelar não suporta overclock permanente ou seja toda vez que você reiniciar o videogame ele vai voltar com a frequência original então isso tem um lado bom e negativo por que? porque mesmo que você escolha um valor uma frequência que danifique a bios no estelar não vai ser corrompida aqui nós temos a nossa ferramenta de overclock e logo de cara vocês podem perceber que está escrito ali em cima fsb e nvclock aí vocês me perguntam o que que é isso? vamos lá fsb é a frequência da cpu e nvclock é a da gpu então para você alterar da cpu basta apertar para a direita no controle no dpad e para subir a frequência da gpu é só apertar para cima no dpad também as frequências mais estáveis para mim foram 874 megahertz de cpu e 260 megahertz de gpu porém isso vai de cada xbox depois que você escolher todos os valores basta apertar start feito isso o xbox já está com overclock e logo de início vocês podem ver que a velocidade é outro nível está muito mais fluido e o fps não fica caindo para confirmar se a frequência do overclock realmente foi alterada basta em informações de sistema na xbmc e procurar na aba hardware e aí você pode ver que a frequência já está com 874 megahertz então é isso pessoal eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o lançamento dos próximos vídeos ao fim deste vídeo eu vou estar deixando várias gameplays que eu fiz para mostrar o desempenho do estelar no xbox um abraço e fiquem com Deus e aí 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 e aí